Aqui no município de Rolim de Moura foi dado início na construção de uma ciclovia. Tem aproximadamente quatro meses que começou-se as obras. Agora, finalmente, a parte da pavimentação asfáltica terminou. De acordo com o diretor-geral do R, Elias Rezende, o que falta agora apenas é a sinalização e também colocar os tachões, pois a parte de pavimentação asfáltica já se encerrou no último sábado, dia 30. Aqui no município de Rolim de Moura existe aproximadamente 500 ciclistas ou mais e que vão poder usufruir a partir de agora da ciclovia, trazendo mais segurança para quem curte o esporte aqui no município de Rolim de Moura. Meus amigos de Rolim de Moura, hoje nós estamos aqui sabadão. Nós estamos nos últimos metros da ciclovia aqui da RO479. O nosso governador, o coronel Marcos Rocha, fez o compromisso e nós estamos aqui para finalizar hoje a pavimentação asfáltica da nossa ciclovia. Aqui do lado, o nosso gerente de usina lá de Cacoal, que está trabalhando aqui, juntamente com a usina aqui de Rolim de Moura, Sebastião, Thiago, a equipe toda trabalhando. E se necessário for, vamos entrar até a noite, porque hoje os últimos metros ficará concluído. Rolim de Notícias, leia mais e saiba mais!